Música 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 É fácil olhar para um homem e julgar, é fácil querer destruir e condenar Difícil acertar tudo aquilo que não lhe comente Não sinto o compromisso estampado no olhar, capaz de fazer todo mundo sonhar Na vida que a gente planta, é o que a gente vê Difícil acertar tudo aquilo que não lhe comente Em tudo isso o bom tempo, capaz de fazer todo mundo sonhar O homem que faz dormir Em cada um deus a ver, que é o que a gente faz Amor é a tua dor, a tua vida, a tua vida Em cada um deus a ver, que é a tua vida O homem que faz dormir Obrigado 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 Amor é a tua vida, a tua vida, a tua vida, a tua vida Amor é a tua vida, a tua vida, a tua vida, a tua vida Amor é a tua vida, 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 Eu vejo todo o dia, enquanto o sol brilhar Em cada crescer, amor, eu vou cantar E só com você, eu amo O passo desse amor, nessa caixão sem fim Eu nasci pra você, você tá me querendo E só com você, eu amo O sol brilhar Em cada crescer, amor, eu vou cantar E só com você, eu amo O passo desse amor, nessa caixão sem fim Eu nasci pra você, você tá me querendo Agora vai rolar O Luciano vai vir aqui Vai jogar um balanço com o Rogério do Santos Buscando o rei do suíço Não sei se você tá pedindo, não Não sei se você tá pedindo Senta aqui, você tá aqui Senta aqui, você tá aqui